Maravilha Daiana Hummm Saudita Hummm 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 Meu telefone Ta por aqui Olha amor Olha Mãe Deixa eu ver Olha só o cubão! Mamãe perdeu, põe, põe, põe Mãe, o Gris nunca é dividido assim Ei, subir e tomar banho Look at you! Pikachu Não posso nem gravar, mamãe Mãe, a Fefe está dando língua Não abre não, vem cá, vem Vem, anda Olha, vai guardar a pranchinha, vai Nenê 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 Minha 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 O que é isso?